Celina é uma jovem romântica que está cada vez mais encantada com Vicente. Saibas que eu faço muito gosto, mesmo ele sendo radical como é. Ao menos é um radical chique, que toma champanhe e gosta de caviar. E Lucinda não consegue superar o acidente que sofreu. Você é linda, é jovem. Essa cicatriz vai diminuir com o tempo. Você irá se apaixonar de novo. Irá encontrar o verdadeiro amor. Hoje, Tempo de Amar.